Oração de Natal Quero eu, Senhor, neste Natal enfeitar todas as árvores do mundo com frutos que alimentam a todos os que têm fome. Quero eu, Senhor, neste Natal, construir uma manjedoura para cada desabrigado. Quero eu, Senhor, neste Natal, me tornar uma estrela para orientar os reis magos da paz para cessarem de imediato as violências entre meus irmãos. Quero eu, Senhor, neste Natal, ter o coração grande e a alma pura para abrigar os que concordam e, principalmente, os que de mim discordam. Quero eu, Senhor, neste Natal, poder presentear o mundo, me tornando um ser humano menos egoísta. E com mais humildade para pedir menos para mim e contribuir mais para meu semelhante. Quero eu, Senhor, neste Natal, agradecer-te por tantas bênçãos, em especial aquelas que vieram em forma de sofrimento e, com o passar do tempo, têm construído em meu peito o abrigo seguro de onde nasce a fé. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.